É, eu queria meter o bedelho aí só para dizer o seguinte, graças a Deus nós temos um governo que olha pelo povo, ao contrário do governo que, glória a Deus, está metendo o pé, vai vazar para os cintos do inferno, que está mobilizando tudo o que pode, reunindo todos os esforços, e a matéria que eu trouxe fala justamente sobre isso. O próprio Centrão, o Centrão de todo mundo, já admite que vai passar sim, porque não tem condições nenhuma de votar contra. As manobras que foram feitas, que deixam aí um rombo, estimado aí de cerca de duzentos e tantos bilhões de reais, só nesse periodozinho de brinquedo aí, de eleições, isso aí caiu por terra. E pelo contrário, o próprio vice-presidente, o atual vice-presidente, está botando gosto ruim na manutenção. Eu trago aqui a matéria, ainda bem que eu tenho tudo aqui na mão, o próprio Mourão. Não, é que você disse que não... Para aí, para aí, eu te ouvi, para não virar um debate. Eu só vou te pedir uma coisa. Não, não é para virar um debate, não, é só uma pergunta, Paulo. Os duzentos bilhões que você falou que não vai existir, eu não estou te interrompendo, é só para que você também passe essa informação, como você bem falou, você sempre tem tudo aí. Esses duzentos bilhões que você falou, eu não entendi o que você quis dizer. O quê? De rombo? O Bolsonaro não deixará rombo de quase trezentos bilhões no caixa do governo em 2023. Eu tenho uma matéria para ler daqui a pouco. Eu só quero endossar aqui. Não, entendi, era só isso que eu queria entender. Um rombo que ele vai deixar, e aqui a matéria trata bem disso, falando que é justamente também por essas manobras de politicagem que ele fez no período, para não perder o mandato, coisa que, para a felicidade geral da nação, e a infelicidade dele, caiu por terra. Mas o rombo ficou, mas eu trago já já. Antes, eu só queria fazer um comentário aqui, em cima da fala do companheiro Nilton César, quando ele diz que o consórcio de imprensa omitia a questão de quantos curados. Nilton, por favor, não teve isso. Eu estou aqui também com a matéria aberta aqui, os dados da Covid-19, que se o consórcio de imprensa, ele não assume, a gente nunca ia saber qual era a realidade, porque o próprio ministério, incompetente do governo Bolsonaro, que tanto sim que o ministro Queiroga foi para um evento agora, tomou uma sonora vaia por incompetência, e acabou virando contra o povo. Isso que tem que ser dito aqui. É isso que tem que ser dito. Tomou uma sonora vaia, o incompetente, o negacionista, os negacionistas tomaram uma vaia da população. Foi para um evento, tomou uma vaia e virou contra a população, porque vaiou. Tem que dar pau mesmo. Essa direita fascista, nunca mais no Brasil, com fé em Deus, está aí os baderneiros de plantão. Ó, companheiro, então vamos fazer o debate nas suas falas aí, se eu tentei manter. Essa direita fascista é nunca mais, os caras pagando o mico, garrando de frente o caminhão, dando a de superando, vou parar o caminhão, cai de tontos, abestalhados, agarrando, virando memes. Os outros cantando hino nacional para o pneu. Meu pai do céu, que mundo é esse? Que direita é essa? Cantando o hino nacional para um pneu, porque ia tocar fogo no pneu para fazer a baderna, para tocar o terror no país. Que planeta nós estamos? O outro vem de lá para cá e começa, porque disse que viu a carreta chegando, isso está dizendo a direita bolsonarista, a direita brasileira. vê uma carreta de contêineres chegar no exército, começa a achar que o exército ia dar armas, ia dar armas na casa, um dos que ali estavam. Isso é uma vergonha. Ainda bem que nós nos libertamos, nos libertamos dessa vergonha mundial. Essa é a direita que tentava se implantar no Brasil, e Deus é tão bom que não deixou que com isso acontecesse. Esses tontos, o cara são super-homens, agarrados na frente do caminhão. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Mas trazendo agora, viu, Newton? Só deixando claro para você. Mas nós estamos livres disso. Livre estou, livre estou. Nunca mais direita. Fascista, principalmente. Então, só para dizer, Newton, eu só queria fazer esse adendo da sua matéria, porque, de fato, o consórcio de imprensa, todas as vezes que eles divulgavam, porque ele divulgava a questão da Covid, sim, falava o número de curados, sim, recuperando, quando diz que o pessoal falava o número de mortes, não é bem assim, né? A gente sabe que não é assim, tanto que, enquanto o companheiro falava, eu fui pesquisar. Ele tinha isso? E estou com uma série de informações aqui, daquela ocasião, e se, repito, se não fosse consórcio de imprensa, pelo negacionista amor, a gente nunca saberia, o tanto de pessoas que adoeceram e morreram. O cara que nega tudo, mas acabou, isso é paz na virada. O cara que nega tudo,